Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Começando aqui o sábado com algumas notícias curiosas, nem sempre tão boas quanto a gente gostaria, mas uma coisa vai compensar a outra. Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha avisado a vocês que Angola havia antecipado o pagamento de dívida com o governo brasileiro. Era uma dívida que o BNDES e o Tesouro Nacional emprestaram esse recurso para o país africano e eles tinham ainda 5 anos para pagar o restante dessa dívida, mas anteciparam esse pagamento em cerca de 5 anos e aí trouxe aos cofres brasileiros 589 milhões de dólares. Imagina isso em reais, vai dar quase 3 bilhões de reais. Só que aí pessoal, a gente viu lá que essa linha de crédito e tal foi liberada e resgatada. Só que depois, agora nós estamos vendo que o Brasil deve tomar um calote de 561 milhões de Cuba, diz o presidente do BNDES. A previsão de calote desse empréstimo está relacionada com as obras do Porto de Mariel. Então vocês vejam como é que a banda toca. O Brasil empresta um dinheiro lá para um país que obviamente não poderia dar muitas garantias de que ia restituir esse valor e aí enquanto a gente recebe lá um valor bem considerável de dívida antecipada, 589 milhões de dólares, a gente está com a expectativa de levar 561 milhões de calote de Cuba, de dólares também, tá? E é claro que isso vai dar mais de 2 bilhões de reais. Então, para a gente perceber como é que a banda tocava antigamente, como é que o negócio ficou, tá? Foi o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, que é o Gustavo Montesano, que deu essa notícia, né? Foi na última quinta-feira, dia 12, e o presidente Bolsonaro anunciou isso naquela live de quinta-feira. Então, esse empréstimo, na verdade, ele foi de 656 milhões de dólares, mas ainda falta pagar 561 milhões, tá bom? E a gente pensar, né? O salário médio lá em Cuba gira em torno de 20 dólares, né? E aí o pessoal está perguntando, né? O que esse povo tem para comprar um importado, né? Por que esse porto de primeira linha lá? Então, é estranho, né? Você ter esse tipo de investimento do BNDES lá em Cuba e acabou que a gente está aí com uma perspectiva de tomar um calote, tá? Isso só para vocês verem como é que funcionava aquele alinhamento do Brasil com os outros países que tinham uma sintonia de pensamento aí e facilitava esse tipo de empréstimo, né? Só que a gente tem uma notícia interessante aqui do valor econômico, né? CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, está projetando um crescimento regional de 0,1% na América Latina e Caribe em 2019, tá? O período de 2014 e 2020 será o menor crescimento para as economias da região nas últimas 7 décadas, 70 anos. Então, uma situação calamitosa aqui para a América Latina e o Caribe. Só que nesse mesmo período de 2019, o Brasil vai crescer... A gente provavelmente fechará esse ano com um crescimento de 1,7% do nosso PIB. Isso significa o quê? Significa que o Brasil, como o Alexandre Garcia muito bem ressaltou, deve estar mostrando ao mundo que vai crescer 10 vezes mais, mais ou menos, do que a América Latina e o Caribe. Então, dentro da comparação com a questão regional, a gente acabou ficando até bem pra caramba, tá? E aí, indo para as notícias positivas, o ministro da Infraestrutura, que é o Tarcísio de Freitas, que é considerado ministro unanimidade, né? Que até a oposição valoriza e concorda e elogia o trabalho dele. Tarcísio de Freitas projeta até 44 leilões de infraestrutura para 2020. Ele participou, na semana passada, de um evento da XP Investimentos. Ele detalhou que essas concessões, né? Ele explicou devagarinho e falou como isso, né? Mostrou como essa questão atrai o interesse estrangeiro, né? E ele falou que o Brasil é a bola da vez. Por quê? A gente sabe que os Estados Unidos estão em vias de fechar um acordo com a China. Isso já tem trazido ao mundo uma onda de otimismo. Mas nós sabemos que ainda há riscos associados a essa guerra comercial, né? Porque isso... qual é a questão aí? Que essa tensão que ainda existe entre China e Estados Unidos, as perspectivas de impeachment do Donald Trump, né? As incertezas para as eleições de 2020 norte-americanas, isso acaba, na opinião do ministro da Infraestrutura, sendo um trunfo para o Brasil na aposta de atrair investimentos estrangeiros em projetos de concessão. Essa foi a leitura, por exemplo, que o ministro fez no seminário que ele participou, chamado Brasil 2020, realizado pela XP Investimentos, né? Na opinião do ministro, o Brasil tem feito o seu dever de casa em termos de reformas econômicas e tem dado ao mundo sinais positivos para o setor privado, afirmando que esses projetos sofisticados de infraestrutura, além do ataque aos riscos que normalmente afugenta os investidores, todas essas medidas estão facilitando que os investidores internacionais olhem para o Brasil com bons olhos, né? E ele chega a dizer que o Brasil é a bola da vez, é um interesse forte nos nossos projetos, né? Ele disse isso para uma plateia recheada de investidores e empresários. Ele falou também o seguinte, o cenário é extremamente favorável para nós, temos um mundo que hoje está se debatendo com a guerra comercial, que está envelhecendo, que sofre com os efeitos da polarização política e que está desacelerando. E as economias centrais têm respondido a isso com redução da taxa de juros. E isso faz com que os nossos projetos façam muito sentido, tá bom? Então, bem interessante aí. Ele falou que o Brasil está estruturando projetos que podem proporcionar remunerações de 9%, 10%, 11%, 12% em termos reais, né? Então, fica bem mais atrativo do que você chegar lá nos Estados Unidos com juros de 1,5%, né? 1,5% ao ano, tá? Lembrando também que, segundo o gestor da Dália, né? A matéria do InfoMoney, que o Brasil vive o quinto bull market em 50 anos e, segundo ele, é a hora de estar otimistas. Essa fala aconteceu exatamente no evento também Brasil 200 da XP, a matéria do InfoMoney. E, então, de 1966 até 2016, o Brasil teve quatro movimentos de bull market. O que significa? A alta da Bolsa Brasileira. E agora, o Brasil, segundo esse analista, que é o José Rocha, né? Gestor da Dália Capital, o Brasil está vivendo o quinto bull market com potencial para prolongar o sentimento otimista do mercado. Ele disse o seguinte, esses movimentos de bull market não são curtos e rápidos. Em média, demoram de 4 a 8 anos. E ressaltando que a Bolsa teria se multiplicado 15 vezes em média em dólar em cada um desses ciclos, né? Então, ele destacou que o mercado brasileiro cresceu três vezes em dólar e disse enxergar um potencial do Ibovespa a bater os 250 mil pontos em 2022. Vamos aguardar aí para ver se a gente vai conseguir chegar lá. Se Deus quiser, porque a gente sabe que isso aí é o otimismo e a performance econômica melhorando traz uma melhora na qualidade de vida do povo brasileiro, menos pessoas empregadas, mais contratações, mais pessoas consumindo e vira aquele famoso círculo virtuoso, tá? Matéria do R7, setor hoteleiro espera aumento de 30% nas festas de fim de ano, né? No período de festas, hotéis e pousadas e apartamentos são os tipos de acomodações preferidos dos viajantes e tem uma expectativa aí de uma movimentação bem mais promissora, tá? As agências de viagem estão super otimistas. Segundo o Ministério do Turismo, 57,5% dos empresários pretendem manter o número de funcionários e 25,7% esperam abrir novas vagas de trabalho. Então, muito bom aí a gente sabendo, né? Reduz o desemprego, são mais pessoas com dinheiro, mais pessoas consumindo, mais pessoas consumindo no supermercado, no mercado, no restaurante, no shopping, nos cursos de inglês, né? Nas atividades recreativas, isso são mais contratações e por aí vai vir aquele famoso círculo virtuoso, né? Do total desses empresários pesquisados, 46,4% prevê aumento no faturamento das empresas, 31,6% esperam estabilidade e apenas 22% esperam uma queda. Além disso, 43,6% dos entrevistados projetam um crescimento na demanda pelos serviços ofertados nessa área hoteleira, frente a 18% que espera queda e 38,4% que espera estabilidade. Por exemplo, o gerente de comunicação para a América Latina do Booking.com, que é o Luiz Segato, ele disse que os destinos nacionais mais procurados entre os dias 21 de dezembro e 5 de janeiro são Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. Já nos destinos internacionais, as maiores procuras estão em Buenos Aires, Lisboa e Montevidéu. Então, temos aí notícias interessantes para começarmos esse sábado aí e sempre pensando na profecia autorrealizável, nesse círculo virtuoso de otimismo que vai fazer o Brasil não só sair da estagnação, como já tem saído, mas trilhar a rota das potências mundiais, se Deus quiser, tá bom? Então, deixo um forte abraço a vocês, convido vocês a clicar aqui para se inscrever no canal, é muito importante que a plataforma está tirando inscrição aqui, então, se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa, se não é inscrito, eu convido você a se inscrever caso tenha gostado do canal, assim também, se tem, se você gostou do vídeo, clica no like, ajuda muito aqui o canal a ter a sua repercussão e muito importante também, aqui embaixo tem o sininho das notificações, quando você clica ali, você garante que quando eu entro ao vivo ou trago novos vídeos, você vai garantir que vai receber o comunicado e não vai ficar alheio as novidades que eu trago aqui no canal do Daniel Lopes, tá bom? Desejo a todos vocês um excelente fim de semana, fiquem com Deus, um forte abraço e nunca se esqueça que conhecimento é poder, tá bom? Um abraço, galera, obrigado pela audiência, valeu!